Júnior agora, infelizmente o dia começa com homicídio em João Pessoa, onde que foi Rubens? Bom dia! Estou de volta sim, Bruno Pereira, amigos do Tribunal Livre, amigos da TV Rapun, nós estamos na rua Cristiane Dantas, Chaves aqui no Parque do Sol. A delegacia de homicídio foi acionada para vir até a queixa da rua, porque dentro dessa residência aqui, em um dos compartimentos, foi encontrado um rapaz caído ao solo da casa. E o que acontece? Uma grande mancha na cabeça, uma grande mancha na cabeça proveniente de uma pancada. Não se sabe. A primeira informação teria sido que seria um homicídio, mas para tirar as dúvidas, dirimir as dúvidas, se seria um manchão provocado por uma queda, um mal súbito e uma morte na trânsula acabou batendo com a cabeça, ou se foi uma pancada, se ele morreu vítima dessa pancada, desferida por alguém. Então, o doutor Luiz Coutrin está aqui com a equipe da delegacia de homicídios para justamente fazer esse levantamento. Se o homicídio confirmado ou se a pancada na cabeça da pessoa encontrada aqui dentro da residência é proveniente da queda que ele teve devido a um mal súbito. Então, a perícia pressionada, o SAMU também acionado para vir ao local, nós estamos neste momento aqui acompanhando. O portão está fechado, o doutor Luiz Coutrin está lá dentro, começando com os moradores da casa que possam aí dar informações concretas, né, para que as investigações sejam iniciadas verdadeiramente, para trazer à luz da verdade o que aconteceu, né. A pessoa foi vítima de um crime de homicídio, né, a pessoa foi vítima de um mal súbito e por isso da mancha na cabeça, né. Então, é aqui na rua Cristiane Dantas Chaves, no Parque do Sol, onde este fato aconteceu e nós estamos ao vivo. Somos, inclusive, a primeira equipe a entrar ao vivo aqui para relatar este fato. A gente vai continuar aqui, Bruno Pereira e amigos da TV Arapuan, para confirmar essa informação, as versões que estão postas pela autoridade policial. Por isso, doutor Luiz Coutrin ainda continua lá dentro, ouvindo familiares. A Polícia Militar foi acionada inicialmente para vir o local. Vem comigo aqui, por favor, Gilmar, para te mostrar que aqui há uma viatura do 5º Batalhão da Polícia Militar, que veio ao local constatar a informação de que havia alguém desacordado no interior dessa residência. Ao se aproximar do corpo, constatou-se que a pessoa já não estava mais em vida. Sambu acionada, está vindo aqui ao local, para tão somente constatar o óbito, né, e a perícia para constatar se se trata de um crime de homicídio ou de uma morte natural. Então, por isso que a delegacia de homicídios foi acionada e a perícia também já acionada para vir ao local. Um detalhe, mostra aqui que o doutor Luiz Coutrin está ali, ouvindo as pessoas, né, neste momento, aqui nessa residência, na rua Cristiane Dantas Chaves, no Parque do Sol. A gente continua por aqui, acompanhando, e a gente volta com mais informações dentro da programação da TV Arapuã, no Tribunal Livre, na manhã desta terça-feira. Eu volto aos estúdios com você, Bruno Pereira. Obrigado, Rubens, pela tua informação conosco. Eu vou para o intervalo comercial, na volta, eu vou mostrar como foi o aniversário de Cabedelo. Teve chiclete com banana, eu estava lá, melhor, Belmarx. Eu fui!